O homem sem porte de arma é preso com revólver, munições e faca em conveniência. Tava lá de boa, ó. Que local bacana, dona Mari, pra você aí, ó. Uma conveniência onde o cidadão vai lá tomar uma gela armado, carregado e ainda com a faca. Você não queria um local pra você se divertir? Alex Santos. E na noite do último domingo, policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem que foi flagrado com um revólver enquanto ingeria bebidas alcoólicas em uma conveniência aqui de Paranaíba. Diversas armas brancas e também munições deflagradas também foram localizadas no veículo do autor. A central de atendimento da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem teria efetuado alguns disparos com arma de fogo enquanto ingeria bebidas alcoólicas em uma conveniência localizada no bairro Santo Antônio. De imediato, os policiais foram até o local e realizaram busca pessoal no suspeito. E em sua cintura foi encontrada uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas. Também durante busca no veículo do homem foram localizadas sete cápsulas de munições deflagradas de calibre .40 e duas de calibre .380. Também foram encontradas duas facas, um canivete, um bastão tático e uma arma airsoft com um frasco contendo esferas plásticas. Testemunhas no local alegaram não terem presenciado disparos de arma de fogo. Diante da ausência do porte legal de arma de fogo, os policiais deram voz de prisão ao homem e o levaram para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos.